Boa noite senhoras e senhores, aproveitem essa história novinha em folha, protagonizada pela sempre encantadora senhorita Beth Boop. Esta estrela cantora, um raio de sol de nossos desenhos animados. A última vez que vimos a Beth, ela estava sempre se metendo em encrencas, sempre se livrando das encrencas e sempre se metendo de novo. Assistam agora como a nossa heroína corajosa, junto com seus fiéis amigos Coco o Palhaço e Bable o Cachorro Musical, se metem no mundo selvagem e maravilhoso de Hollywood, onde tudo pode acontecer e quase sempre acontece. O mistério de Beth Boop em Hollywood. Uma distribuição Team Action. Versão brasileira Master Sound. Restaurante E deixa os cinco centavos de gorjeta. Vão que irá não. Oh oh. Olá boneca. Chegou tarde senhor Slade, melhor que dê conta do seu recado esta noite. É, é, mas primeiro deixa eu tomar um cafezinho, tá bom? Ei, que tal alguém servir essa mesa, hã? É, e essa também. É, e quanto a minha? E a minha? É, cadê o meu avô? É, e o meu? Cadê o meu jovem? 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 Betty, 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 Betty. Oh, Betty Boop, aqui para servir-nos. Ê, Betty! Aqui está sua água, Elmo. Quer um canudo? Essa fatia está boa para você, Jack. Não coma tão depressa. E como estávam os pêssegos em calda? Ai, essa Betty Boop é mesmo uma daçura. Ela canta super bem. É, mas quando ela vai começar a mostrar? Aqui está sua xícara de café, senhor. Vamos ter mais negócios e menos atendimento. Cadê os malditos platos? Pega, Cucu. Sim, apressa. E cuida da grelha para mim. Oh, não! Precisamos de mais ovos, Cucu. Segura as portas, Betty! In the far-off South Pacific, in an equatorial climb, there's a beautiful isle where movie stars wile away their leisure time. On Movistar Island, the movie stars play. They lie on the beach and drink coolers all day. Each night there's a luau, and that's where they dine. The only thing missing's, the Hollywood sign. I'll peek, I will chat with Groucho in a diner by the sea, where Tallulah does the hula. Every afternoon at three, someday we'll go there. When I am a star, and you're invited. Oh, just come as you want. I'll serve you bananas. With coconut trees. On Movistar Island. Where life is just a dream. Oh, play it, bimbo, play it. Oh, play it, bimbo, play it, bimbo, play it. Oh, play it, bimbo, play it. Oh, play it, bimbo, play it, bimbo. Oh, play it, bimbo. That's what I want, bimbo, play it. It will help you in a vigilance for this night. So, you are detective? Sam Slate, the best detective in the city. I just met a friend with my client, Mrs. Green. She's a representative of Lola DeVile. Oh, a grande estrela de cinema de Hollywood Sim, a própria Bom, essa Lola de Ville vai usar um colar de diamantes de um milhão de dólares em sua festa de fantasia dessa noite E ela quer ter uma segurança disfarçada Então ela mandou a senhora Grimmie contratar Mas é um serviço grande demais pra um só tira E vocês sendo músicos, bem, é o disfarce perfeito Você quer dizer, músicos detetives? O que acham? Bem, nós não sabemos muito de detetives Mas nós podemos aprender logo, certo, parceiros? Ótimo, hoje é noite na mansão de Ville, às oito em ponto Ei, o que é que vocês estão olhando? Comam! Boa noite, senhoras e senhores Aqui é a Rádio Hollywood Falando ao vivo do baile anual de fantasias de Lola de Ville Oh, vejam, ali está Maxwell Moviola O grande diretor cinematográfico Essa pode ser a sua grande chance, Betty Boop Então não dá mancadas Oh! Betty! Oh, Sunny, você me assustou Me procure no minuto em que você vira algo suspeito Eu vou estar com essa fantasia misturado com os convidados As aves, meu capitão Oh, essa é minha beijo Te beijo depois, Sunny É, quebre a perna, boneca In Rio de Janeiro ou Caracas As you know if you've ever been there When they play the castanets and the maracas Something strange comes into the air Play it, boy! Mysterious rhythm Irresistible beat in the street of a town in a tropical nation Mysterious rhythm Sneaking into your feet with a sweet low-down insinuation Of syncopation Woo! It puts you in a trance Woo! And forces you to dance Ai, ai, you listen to the trance Ai, ai, you listen to the trance Ai, ai, you listen to the trance Full-foot-o-beat-o-foot Mysterious rhythm Irresistible beat in the street Taking into your feet with a sweet low-down Syncopation Mysterious rhythm Obrigada, obrigada Oh, vocês são gentis demais Obrigada Qual é seu nome, senhorita? Meu nome é Betty Boop Mas você pode me chamar de Betty Oh, senhorita Sou Max Moviola É o diretor de filmes dos estúdios Mula? É claro que já me conhece Seu número é bom Você devia me ligar um dia Bem, poxa, senhor Moviola Veja, é a Lola de Ville 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 Maravilhosa Senhorita Grimm Sim, senhorita de Ville Dê uma foto autografada para aquele palhaço É pra já Ei, Bimbo Quem é aquele cara seguindo a senhora de Ville? Aquele cara com nariz vermelho e grande Pra mim ele me parece bem suspeito É Vamos, Cocô Vamos buscar o Sam Você fica de olho nele, Bimbo O que aconteceu? Apagaram as luzes Desculpa 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 É, Moço O senhor esqueceu a sua arma Oh, Deus Ah, meu colar sumiu Vem, não olhe pra mim Peguem aquela mulher Como você ousa roubar o meu tesouro? Sua pequena moleca Ah, alguém chame a polícia Espera aí Essa arma não é minha Alguém com uma máscara de nariz grande colocou na minha mão Ah, que história incrível Onde está este narigudo mascarado? Vem aqui, senhorita de Ville Cocô Tire a máscara dele Me soltem, seus idiotas Milton Deney de Iade Do departamento de polícia de Los Angeles Eu recebi uma dica anônima Que haveria um golpe aqui esta noite Bom, o Sam pode explicar Cadê o Sam? Oh, não Mas eu não fiz nada É sério Diga isso aos joelhos, maninha Você está presa Cocô Bem bom Me ajuda Vamos, rapaz Eu sou inocente Inocente Você me ouviu? Inocente Ninguém não sabe de nada, hein? Eu sei que não fui eu É isso que eu sei Uma história incrível Põe a luz nela Escute, maninha É melhor você cantar e logo Tá bom Chega desta festa Bom, se o senhor não me acredita Pergunte ao Sam Esquece O candelabro da divilha caiu na cabeça dele Está desmaiado até agora Ah, minhas e corpos, advogados Viemos para ver a senhorita Oh Hum, que corte horrível Eu processaria se fosse você Fora Precisamos falar com a nossa cliente Não conseguimos nada, rapazes Mas eu tenho uma ideia melhor Moços Eu acho que vocês Cocô Bimbo Shhh O que eu vou fazer? Eu fui enganada Nós sabemos Vimos o ladrão Vocês o pegaram? Não, ele fugiu Mas deixou cair isto Então eu tinha razão Propriedade dos estúdios Mula Hum Isso pode me tirar dessa encrenca Nós temos que descobrir Quem estava usando essa máscara Mas o que podemos fazer Enquanto está preso aqui? Todos para fora Mas eu não posso sair Eu estou preso Fora Peguei o carro, capazes Ela vai nos levar ao colar Eu não gosto de escapar da prisão Bimbo Mas a polícia vai agradecer Quando resolvermos o caso Vamos Pega aqui cá Veja Bimbo Ela é a nossa velha vizinhança E lá está o nosso antigo patrão Uhul Dinerdum Betty Betty é você? Sou Nós somos detetives agora Como vão os negócios? Oh, ótimo Perfeito Sabe, Betty Aquilo que eu disse É bom ir andando Te vejo pra hora, Dan Mas, mas Droga Vocês não podem entrar aqui Mula Studios Departamento de Propriedades O verdadeiro departamento de propriedades Uau Aqui é meio assustador Buscando alguma coisa, é? Bem, não Você sabe alguma coisa sobre... É, eu estava procurando isso Onde você achou, hein? Nós achamos que alguém roubou Pra poder armar contra a nossa Betty Roubou? É, ninguém além de mim Nunca entra aqui Mas aquela doce senhorita baixinha Que me traz café, entra Oh, que senhora baixinha? Ora, como é o nome dela? Trabalha pra Lola de vinho A senhorita Green? É, ela mesmo Senhorita Green? A secretária? É claro Vocês dois contar o camarim da Lola Eu tenho que ligar para o Zan Oh, depressa Alô, alô São 15 centavos, por favor Telefonista Número 1, por favor Aqui é o Slate Sam, você está bem? É ótimo, mas o que é... Sam, escute A senhorita Green está por trás do roubo O que? Bem, eu vou agora Onde você está? Me encontre bem aqui no... Oh, oh Betty? Betty? Betty está me ouvindo? Ela desligou o senhor Eu posso ajudá-los? Detetives, madame Estamos procurando a senhorita Green Talvez a senhora tenha visto Um tipo bem ratinha, cabelo cinza Ah, sim Ela vai voltar logo Vamos entrar Vocês podem esperar aqui, se quiserem Oh, mil desculpas Eu não a vi Ora, você e a senhorita Green Sou mesmo a rata Ai Eu fico com isso Não combina com a sua peruca Vão com calma Ah, você não me assusta Sua golpista insensível Escute aqui, seu... Fiquem todos quietos Cara, como é bom te ver Essa ladra estava fugindo Com o colar de diamantes da Lola Tentando dar o fora, hã? Você e seus amigos Fizeram um ótimo trabalho É melhor eu ficar com o diamante Espera, bingo Sam, como você sabia que eu estava aqui? Eu não te disse onde eu estava Bem aqui Vendo que você descobriu quem era a Green aqui Você ficou com medo que eu descobrisse sobre você também É Descobriram o quê? Que eles estão nisso juntos E só queriam alguém para pagar pelo crime Certo Agora é melhor me dar esse diamante Está bem, Sam Se você insiste Eu quase tenho pena, gatinha Você não é má detetive para uma garota tão bonita Dá uma boa olhada então, espertinho Atrás dele, seu bobo Betty, uma porta aberta Betty, você está bem? Claro Vamos deixar o coco inteiro fora daqui Lá está ele Oh, Greeninha, eu estou vendo Estou vendo a bobo E o cachorro Usa arma, imbecil Saia daí ou eu te encho de balas Aquele louco imbecil Pega isso, você É isso que você é Ninguém faz Sam, velho de idiota Sam, não desperdice as suas balas Não desperdice as balas Não desperdice as balas Tá, te peguei Coco, por aqui vamos Por aqui Luzes, câmera, ação E o corpo de baile Agora os rapazes Apostam-nos para seus números de monocicletas Oh, oh, Betty, pega Peguei Oh, oh Como é que vai? Isto não está no script, não Gostei Gostei É o melhor trabalho que eu já fiz I'm just a bobo In trouble They gotta be stopped They want this diamond Put someone here, please Isso Isso mesmo Muito bom Conseguimos Estamos ricos Calma, detetive Slade Você e esta senhora estão presos O certo é que você merece Sua vulgarzinha mal agradecida Vamos, neném De volta para casa Eu acho que agi errado com a Betty Booth Ei, onde é que ela está mesmo? Graças a Deus que a justiça foi feita Afinal de contas Quando uma coisa assim acontece Serve para renovar a sua fé na... Brilhante, brilhante É o que eu quero para o meu próximo filme Ora, obrigado, senhor Moviola E adorar trabalhar com... Você não Ela Eu estava buscando um tipo silencioso E provocante assim Para o meu próximo filme Vinte mil éguas sumarinas Venha comigo, querida Esses olhos Esses lábios Será que este rosto é que vai fazer mil sucessos? Não esquenta, Betty Sua chance ainda vai chegar Obrigada, Bimbo Você é um amigo mesmo Tem alguma senhorita Betty Booth por aqui? Sim Eu sou a Betty Booth Aqui Telegrama Eu trago uma mensagem de Daniel Tam Para que volte para lá se puder Ponto Se você voltar Ele promete te compensar De algum modo Ponto Volte Vai responder o telegrama? Pode apostar que sim Vamos, rapazes Mais dois, Coco Por aqui, por favor Seus pratos estarão logo prontos Bom, estou tão feliz Que você percebeu Que é mais legal Ser legal com as pessoas Estou tão feliz Que tenha voltado Ah, pelo menos Até que tenha chance No show Bom, como eu sempre digo O melhor lugar Para esperar Pela sua chance É entre amigos Ei, cadê meu café? Cadê meu chá? Mas antes de tudo Cadê a Betty? O mundo é tão complicado O lugar É tão complicado O lugar É tão complicado O lugar O lugar É fácil É fácil Ou ficar perdido Ou ficar perdido Se você Se você perdido Em Hollywood Bem, Isso é O que você aprende Você não precisa ser Be a star To be a star You don't have to be more famous Than you already are You don't have to ride in the limousine Or be on the front of a magazine Or play in the perils of Pauline Don't be a star But you can be like the stars That hang in the sky And shine with your own bright light Believe in yourself And be who you are Well, you'll be a star To be a star You need to have Some hoo-la-la A twelve-room house With a swimming hoo-la-la And rake in lots Of moo-la-la No! I'll tell you One more time Be like the stars That hang in the sky Light up your own life And each day goes high Believe in yourself And be who you are And you'll be a star Eu posso ajudá-los? Detetive, madame, estamos procurando a senhorita Green Talvez a senhora tenha visto um tipo bem ratinha, cabelo cinza Ah, sim, ela vai voltar logo Vamos entrar, vocês podem esperar aqui se quiserem Oh, mil desculpas, eu não a vi Ora, você e a senhorita Green? Sou mesmo a rata Eu fico com isso, não combina com sua peruca Vão com calma Você não me assusta, sua golpista é sensível Escute aqui, senhor... Fiquem todos quietos Cara, como é bom te ver Essa ladra estava fugindo com o colar de diamantes da Lola Tentando dar o fora, hã? Você e seus amigos fizeram um ótimo trabalho É melhor eu ficar com o diamante Espera, bimbo Sam, como você sabia que eu estava aqui? Eu não te disse onde eu estava Bem aqui Vendo que você descobriu quem era a Green aqui Você ficou com medo que eu descobrisse sobre você também É Descobriu o quê? Que eles estão nisso juntos e só queriam alguém para pagar pelo crime Certo Agora é melhor me dar esse diamante Está bem, Sam Se você insiste Eu quase tenho pena, gatinha Você não é uma detetive para uma garota tão bonita Dá uma boa olhada então, espertinho Vá atrás dele, seu bobo Betty, uma porta aberta Betty, você está bem? Claro Vamos deixar o coco E dar o fora daqui Lá está ele Oh, Greeninha Eu estou vendo Estou vendo a Boop E o cachorro Usa o ar, imbecil Saia daí Ou eu te encho de balas Aquele louco imbecil Pega isso, você É isso que você é Ninguém faz, Sam De idiota Sam, não desperdice as suas Balas Não desperdice as balas Não desperdice as balas Tá, te peguei Coco, por aqui, vamos Por aqui Luzes Câmera Ação E o corpo de baile Agora os rapazes Apostos para seus números de monocicletas Oh, oh Betty, pega Peguei Oh E o corpo de baile E o corpo da Ação Bom, Patterson Isto não está no script, não. Coste, coste, eu me irá atrapar, que eu já fiz. E você está convidado, ou seja, vim como você quiser, eu vou servir as bananas, com sapos de coco, na Ilha de Estrela, onde a vida é apenas um sonho. Uh, play it, bimbo, play it. Lembre-se, Sr. Slade, estou contando com o senhor. Claro, claro, eu vou cuidar de tudo. Sabe aquela garçonete, seus companheiros são bem divertidos. Desculpe-me, mas não posso ficar para ver o senhor. Já aguentei demais de você, seus idiotas, estão despedidos. Mas por quê? Nós só estávamos nos divertindo um pouco. Sim, mas aqui não é salão de danças, é restaurante. O que vamos fazer? É a terceira vez que somos despedidos nesse mês? Alegre-se, bimbo, acharemos um outro emprego. Ah, não somos músicos. Nós somos músicos, e nada vai mudar isso. Aliás, eu tenho uma intuição que a nossa grande chance está na próxima esquina. Ah, pode apostar nisso, boneca. Eu estou procurando uns músicos para que me ajudem em um caso de vigilância para essa noite. Então, você é detetive? Sam Slade, o melhor detetive da cidade. Sabem, eu acabei de ter um encontro com a minha cliente, uma tal de Sra. Green. Ela é secretária pessoal de Lola de Ville. Uh, a grande estrela de cinema de Hollywood. Sim, a própria. Bom, essa Lola de Ville vai usar um colar de diamantes de um milhão de dólares em sua festa de fantasia dessa noite. E ela quer ter uma segurança disfarçada. Então, ela mandou a Sra. Green me contratar. Mas é um serviço grande demais para um só tira. E vocês sendo músicos, bem, é o disfarce perfeito. Você quer dizer, músicos detetives? Ou o que acham? Bem, nós não sabemos muito de detetives, mas nós podemos aprender logo, certo, parceiros? Ótimo. Hoje é noite na mansão de Ville, às oito em ponto. Ei, o que é que vocês estão olhando? Comam! Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é a Rádio Hollywood falando ao vivo do baile anual de fantasias de Lola de Ville. Oh, vejam, ali está Maxwell Moviola, o grande diretor cinematográfico. Essa pode ser a sua grande chance, Betty Boop. Então, não dá mancadas. Betty! Oh, Sammy, você me assustou. Me procure no minuto em que você vira algo suspeito. Eu vou estar com essa fantasia misturado com os convidados. As aves, meu capitão. Oh, essa é minha deixa. Te vejo depois, Sammy. É, quebre a perna, boneca. Chega dessa perna. Bom, se o senhor não me acredita, pergunte ao Sam. Esquece. O candelabro da de Ville caiu na cabeça dele e está desmaiado até agora. Águias e corpos, advogados. Viemos para ver a senhorita. Oh... Hum, picote horrível. Eu processaria se fosse possível. Fora. Precisamos falar com a nossa cliente. Não conseguimos nada, capazes. Mas eu tenho uma ideia melhor. Moços, eu acho que vocês... Coco, Bimbo... O que eu vou fazer? Eu fui enganada. Nós sabemos. Vimos o ladrão. Vocês o pegaram? Não, ele fugiu. Mas deixou cair isto. Então eu tinha razão. Propriedade dos estúdios Mula. Hum... Isso pode me tirar dessa encrenca. Nós temos que descobrir quem estava usando essa máscara. Mas o que podemos fazer enquanto está preso aqui? Todos para fora. Mas eu não posso sair. Eu estou preso. Fora. Peguei o carro, capazes. Ela vai nos levar ao colar. Eu não gosto de escapar da prisão, Bimbo. Mas a polícia vai agradecer quando resolvermos o caso. Vamos. Peguei o carro, capazes. Veja, Bimbo. Ela é a nossa velha vizinhança. E lá está o nosso antigo patrão. Uhul. Diner Dan. Betty. Betty, é você? Sou. Nós somos detetives agora. Como vão os negócios? Oh, ótimo. Perfeito. Sabe, Betty, aquilo que eu disse é... É bom ir andando. Te vejo pra área, Dan. Mas, mas... Droga. Ei, vocês não podem entrar aqui. Mula Studios. Departamento de Propriedades. O verdadeiro departamento de propriedades. Uau! Aqui é meio assustador. Buscando alguma coisa, é? Hein? Não. Você sabe alguma coisa sobre... É, eu estava procurando isso. Onde você achou, hein? Nós achamos que alguém roubou pra poder armar contra a nossa Betty. Roubou? É, ninguém além de mim. Nunca entra aqui. Mas aquela doce senhorita baixinha que me traz café, entra. Oh, que senhora baixinha? Ora, como é o nome dela? Trabalha pra Lola de Vila. A senhorita Green? É, ela mesmo. Senhorita Green? A secretária? É claro! Vocês dois corram para o camarim da Lola. Eu tenho que ligar para o Sam. Oh, depressa. Alô? Alô? São 15 centavos, por favor. Telefonista, que ligou? Por favor. Aqui é o Slate. Sam, você está bem? É ótimo, mas o que é? Sam, escute. A senhorita Green está por trás de um roubo. O quê? Bem, eu vou agora. Onde você está? Me encontre bem aqui no... Oh, oh. Betty? Betty? Betty, está me ouvindo? Ela desligou, senhor. Boa noite, senhoras e senhores. Aproveitem essa história novinha em folha, protagonizada pela sempre encantadora, a senhorita Beth Boop. Esta estrela cantora, um raio de sol de nossos desenhos animados. A última vez que vimos a Betty, ela estava sempre se metendo em encrencas, sempre se livrando das encrencas, e sempre se metendo de novo. Assistam agora, como a nossa heroína corajosa, junto com seus fiéis amigos, Cocô, o palhaço, e Bable, o cachorro musical, se metem no mundo selvagem e maravilhoso de Hollywood, onde tudo pode acontecer, e quase sempre acontece. O mistério de Beth Boop em Hollywood. Uma distribuição Team Action. Versão brasileira Master Sound. Restaurante. Restaurante. E deixe os cinco centavos de gorjeta. Não queira, não. Olá, boneca. Chegou tarde, Sr. Slade. Melhor que dê conta do seu recado esta noite. É, é. Mas primeiro deixa eu tomar um cafezinho, tá bom? Ei, que tal alguém servir essa mesa, hã? É, e essa também. É, e quanto a mim? E a minha? É, cadê o meu amor? É, e o meu amor? Cadê o meu jovem? Betty, 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 Betty! Betty Blue, aqui para servir-nos. Ei, Betty! Aqui está sua água, Elmo. Quer um canudo? Essa fatia está boa para você, Jack. Não coma tão depressa. E como está com os pêssegos em calda? E a minha? Ai, essa Betty Blue é mesmo uma daçura. Ela canta super bem. É, mas quando ela vai começar a mostrar? Aqui está sua xícara de café, Sr. Vamos ter mais negócios e menos atendimento. Cadê os malditos pratos? Pega, Cucu. Sim, apressa. E cuida da grelha para mim. Oh, não! Precisamos de mais ovos, Cucu. Segura as portas, Betty! E cuida da grelha para mim. E cuida da grelha para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigada. Obrigada. Vocês são muito gentis. Obrigada. Qual é seu nome, senhorita? Meu nome é Betty Boop. Mas você pode me chamar de Betty. Senhorita, sou Max Moviola. É o diretor de filmes dos estúdios Mula? É claro que já me conhece. Seu número é bom. Você devia me ligar um dia. Poxa, senhor Moviola. Betty, veja. É Lola de Ville. Lola de Ville. Lola de Ville. Maravilhosa. Senhorita Grimm. Sim, senhorita de Ville. É uma foto para aquele palhaço. É pra já. Ei, Bimbo. Quem é aquele cara seguindo a senhora de Ville? Hã? Aquele cara com nariz vermelho e grande. Pra mim, ele me parece bem suspeito. Hã? Vamos, Cocô. Vamos buscar o Sam. Você fica de olho nele, Bimbo. O que aconteceu? Apagaram as luzes. Desculpa. 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 É, moço. O senhor esqueceu a sua arma. Oh, Deus. Meu colar sumiu. Vem, não olhe pra mim. Peguem aquela mulher. Como você ousa roubar o meu tesouro? Sua pequena moleca. Alguém chame a polícia. Espera aí. Essa arma não é minha. Alguém com uma máscara de nariz grande colocou na minha mão. Que história incrível. Onde está este nariz? Vem aqui, senhorita Deville. Cucum, tire a máscara dele. Me soltem, seus idiotas. Eu estou denunciado do departamento de polícia de Los Angeles. Eu recebi uma dica anônima. que haveria um golpe aqui esta noite. Bom, o Sam pode explicar. Cadê o Sam? Oh, não. Mas eu não fiz nada. É sério. Diga isso aos joelhos, Malinha. Você está presa. Foco. Bimble, me ajuda. Vamos. Eu sou inocente. 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 Você me ouviu? Inocente. Então não sabe de nada, hein? Eu sei que não fui eu. É isso que eu sei. Uma história incrível. Põe a luz nela. Escute, Malinha. É melhor você cantar e logo... Tá bom. Isso. Tchau. Não, não. A verão me Sevita. Sua a luz.